Aqui ao meu lado está Raquel Macarini, que é diretor operacional do Cicobi CooperCred, aqui de Goianésia, Goiás. Nós estamos vendo aqui o público chegando para um evento, um verdadeiro lucro, um verdadeiro ganho real do associado e a cooperação. O objetivo é ser feito, é reunir familiares e cooperativistas. Então, o objetivo é justamente despertar nos hostes associados esses valores, esses princípios do cooperativismo, para despertar neles esse senso de pertencimento, o engajamento deles, porque a cooperativa é deles e eles têm que só ganhar tudo isso. Maravilha, e eu percebo já que ao chegar, você me deu uma expectativa de número, já está sendo superado. Isso é maravilhoso, ver uma cooperativa que acolhe verdadeiramente os sócios, não como um sócio, mas como um grande cooperativista. Exato, uma cooperativa é uma reunião de pessoas, então é para eles que a gente trabalha, é para eles que a gente visa esse ganho, esse lucro todo. Nós vamos trabalhar esperando que possamos atender algumas expectativas com uma palestra. Vamos atender.